Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui Neste vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem formatar o seu Moto Infusion aqui Caso você tenha esquecido a senha dele, vamos lá Como você faz o processo? Você pode ver que eu não estou conseguindo colocar a senha aqui, tá? Então eu vou estar fazendo o processo de formatação dele Como faz aqui? Você vai clicar no seu botão Power com o botão de menos E vai estar segurando os dois juntos, tá? Você vai segurar os dois juntos aí, até só para ele desligar Quando ele desligar, ele vai vibrar e vai estar ligando já no modo aí Fast Boot Certo? Acessando o modo Fast Boot você pode mexer só utilizando o botão de aumentar e baixar o volume E para entrar você clica no botão Power Aí você vai descer até a opção de Recovery Mode E vai estar clicando uma vez com o seu botão Power, tá? Aí vai ligar aqui e vai aparecer a telinha para vocês aí, tá? Ó, vai aparecer uma telinha para vocês, essa telinha aqui Aí você vai fazer o que? Você vai clicar com o botão Power e o botão de aumentar o volume uma vez E vai acessar aí essa área que a gente quer estar mexendo Aí você vai descer utilizando o botão de abaixar o volume até a opção de Weep Date Factory Reset E vai clicar uma vez E depois vai descer mais uma vez para clicar em Factory Date Reset Vai clicar mais uma vez e vai estar carregando aí, tá? Vamos esperar carregar Está fazendo o processo de formatação aí Aí leva um pouco de tempo E assim que fizer esse processo a gente já vai estar ligando para ele Configurando ele pela primeira vez aí Tá? Então vai levar um pouco de tempo aí Vamos estar esperando Esperar aqui Pronto, pessoal Já fez o processo Quando faz o processo volta para cá de novo Aí você Você só vai clicar uma vez aqui na opção de Reboot e se terminou, tá? Você clica uma vez e ele vai estar ligando o seu aparelho já formatado Então ele vai levar um pouco de tempo aí 4 a 5 minutos para a gente Está fazendo o processo de configuração dele, tá? Então assim que ele ligar já no processo de configuração Que a gente coloca o idioma A gente coloca o Wi-Fi Coloca a senha Eu vou mostrar para vocês aí como é que faz esse processo, tá? Então vai levar um pouco de tempo aí Assim que aparecer eu volto com vocês Vamos lá, pessoal Primeiramente a gente vai estar clicando aqui Vamos estar procurando por Português, tá? Vou procurar aqui Português, Português Brasil Vamos clicar em iniciar, tá? Clicou em iniciar Vai pedir para você colocar aí Sua rede móvel Seu cartão, seu chip aí Certo? Eu vou estar ignorando no caso Vai pedir a senha do Wi-Fi aí Para estar fazendo todo o processo Você vai estar ignorando também Vai clicar em continuar A gente faz tudo isso Quando o aparelho já estiver configurado Data e hora Também configura automaticamente Quando é conectado ao Wi-Fi Questão de aceitar aqui Os termos do Google Questão de senha Você vai pular também, tá? Pulou aqui Só um segundo Vai aparecer aqui Questão de privacidade da Motorola Você vai aceitar E aqui Você vai estar Tirando as notificações da Motorola Ou permitindo Vai depender do que você achar melhor Aqui você Para criar sua conta No caso eu não vou estar me cadastrando Tá? Porque tem que colocar CPF Certo? Então Aqui é ensinando sobre o novo navegador Certo? Que é o navegador por gesto Que você pode estar utilizando Aqui no seu Moto Infusion Ensinar algumas coisas aí Eu até mostrei no canal Um pouco sobre ele Você vai clicar aqui em avançar E pronto O seu aparelho já vai estar aí Formatado E você vai poder utilizar Sem nenhum problema Tá? Então é basicamente isso Eu vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Para dar a gente aqui no canal Até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau! Tchau!